Música Vamos lá, 57, essa a gente vai pegar aqui, vamos falar. A comunicação de Ananã é responsável pela manutenção dos fluxos de informações entre as necessidades da sociedade e aquelas que estão disponíveis nas instituições públicas que, por natureza, são portadoras de interesse coletivo. O que antes da gente ir para a teoria, o que vocês marcaram nessa, o que vocês marcaram? O que acontece? Eu, lendo por cima, eu falaria que poderia ser comunicação pública, mas não tinha aqui. Então, o que mais se aproximaria seria a complicação política. Mas, eu, por um acaso, fui cair no site do Pompete, tem outra coisa. Comunicação pública ou cívica? Eu nunca tinha ouvido falar que promove o fluxo da informação entre as necessidades da sociedade e aquelas que estão disponíveis nas instituições públicas que são, por natureza, portadoras de interesse coletivo. É, essa foi pegadinha, eu caí na pegadinha, eu viro pra gente e falo coisa rara, pra gente, pior que já tinha achado justificativo, não é político. Então, é isso. Resolução do conférito italiano para vocês depois. Resolução do conférito italiano para a comunicação interna, é correto afirmar que? A gente tem aquele livro? Tem o livro? Fecha. Então, esse agora é o livro que eu irei como casamento. Planejamento de... É, porque eu aumentei meu patrimônio. Planejamento de relações públicas e comunicação integrada, tem muitas coisas na prova desse livro aqui. Então, vamos na página 154. Tem comunicação interna. Comunicação interna, tá, tá, tá. Ela seria um setor planejado, com objetivos bem definidos, para viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus empregados, usando ferramentas da comunicação institucional e até da comunicação mercadológica, para o caso do endomarketing ou marketing interna. Então, essa é literal letra C. Agora começa a sessão Rutsch. 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 Mas, vamos, deixa eu achar logo, ó. Ele fala aqui, ó. Sua característica fundamental é o estudo da cultura de massa, distinguindo seus elementos antropológicos mais relevantes e a relação entre consumidor e objeto de consumo. Aqui ele está falando determinando. Eu fiquei na dúvida que determinando podia ser sinônimo distinguido. Eu considerei que sim. Letrar. Aí eu achei que essa poderia ser a certa. A B, eu acho que não... A B, eu acho que é falsa. Estuda diretamente os meios de comunicação de massa. Não, ela estuda os efeitos só, né? Ela estuda diretamente. Aí a C, a C eu sei que é falsa. Surge entre a metade da década de 50 e os primeiros da década de 60, voltado. O Mohan, não é esse daqui. Ah, tá. É, ele é de 62. Ele que é o autor. Então, essa aí já está... Ah, peraí, eu acho que está aí a... Não, não, não é o seguinte. Aqui. A teoria culturológica não diz diretamente respeito aos maslídeos e muito menos aos seus efeitos sobre os destinatários. Então, a B e a C estão evidentemente falsas. A D, eu acho que está na segunda coisa. Bom, aí é que... Então, os talentos partem das estruturas sociais, pede-se. E aqui, segundo esse ponto de vista que eu apaguei aqui, né? Os cultural studies distinguem-se de outras abordagens. Então, aqui para o final. Aqui. Contra essa versão, os cultural studies, reafirmando a centralidade das criações culturais, coletivas como agentes de continuidade social, salientam com tudo seu caráter completo e flexível... Não. Não é isso. Cadê? A gente pode... Realçando, mais uma vez, o fato de as estruturas sociais exteriores ao sistema do smart media e as condições históricas específicas terem elementos essenciais para a compreensão das práticas do smart media, os cultural studies põem destaque à contínua dialética do sistema cultural construído e construído. Então, esse papo, essa parte da letra D, se refere a outra escola, né? Os estudos culturais. E a E. Essa aqui. Nesse ponto de vista, os cultural studies se diferenciam de outra corrente de pesquisa, que é a análise econômica dos smart media e da produção cultural. Esta, que é essa análise, né? Representa um âmbito clássico, em que a especificidade da dimensão cultural ideológica tende a atenuar-se. É. Isso. Não é... A dinâmica... Aqui. A dinâmica econômica é uma proposta como explicação necessária. É. E também suficiente para se compreender o processo dos efeitos culturais e biológicos dos smart media. Então, essa letra S refere a essa teoria que é a análise econômica dos smart media e da produção cultural. A letra... A letra... A letra S. Não. É. Então, essa é a letra A. É, assim... Com certeza quase certa. Então, próxima. Essa RP me deu um bairro hoje. Porque eu não achei especificamente nada muito... Essa aí, eu fui... Eu fui... Eu fui... Eu fui... O que vocês marcaram aí? É. O que? O que? O que? O que? O que acontece é que... A primeira... A década de 50 marca o início do desenvolvimento e sistematização da atividade de RP, com destaque para o surgimento da Associação Brasileira, em 1954. Então, essa está certa. A RP foi realmente criada em 1954. Aí, então, essa a gente já elimina a C e a D. Essa também foi, mais ou menos, a eliminação. Aí, o que acontece? Eu achei nesse arquivo da Margarida Cuxa, depois eu mando o primeiro para vocês. Ela faz uma história, mais ou menos, por década, mas nenhuma estava batendo muito com aqui. A letra A. A última fala que é a década de 90 e tem como destaque o imprimido das relações públicas comunitárias. Não é. Ela fala que foi na década de 80. Então, a última é falsa, né? A década de 80, não a de 90. A década de 90 foi... É, foi mais ou menos assim, é. Então, aí ficaria a B ou a E, né? Aí eu tive que resolver alguma coisa ali no meio. Aí, a década de 70, que é a terceira. Marca uma preocupação com o exercício da profissão, direcionando o olhar para os aspectos técnicos e instrumentais, ou seja, para o que e como fazer, tanto no governo ambiental quanto empresarial. A que é falsa, porque a década de 70, ela está mais como reafirmação da profissão. Assim, não tem essa coisa de o que e como fazer. Aí, com a lógica, né? Aí, a década de 80, na realidade, foi a quarta que definiu. Que, realmente, a década de 80 traz essa coisa da RP empresarial. Eles começaram a terceirizar a assessoria de comunicação. Então, começa a ser um emprego de empresas, mesmo. Eles estavam desvaziados no regime militar. E aí, a segunda tinha que ser falsa. Na década de 60, observa-se uma preocupação com os aspectos relacionados à roupa associativa ilegal da profissão. Não está aqui para a aprovação da regulamentação da profissão. Realmente, a lei é essa. Foi aprovada em 67. Ah, não. No final da década anterior, não. Foi aprovada em 67. Só por isso já estaria errada. Foi no ano dele, né? E, na realidade, na década de 60, a RP ficou muito mal vista. Ficou muito relacionada ao regime militar. Então, eles mesmos falam que, enquanto profissão, não tinha uma classe, não tinha uma organização. E era muito mal vista. Então, essa coisa de que uma preocupação com os aspectos relacionados à roupa associativa, foi aprovada a lei, mas, realmente, no final, já foi em 67 a lei. Eu já tinha lido batido, e hoje eu tenho que ler com vocês de novo. A 66, assim, não tem muito o que falar, né? Mas, a gente debatou um pouquinho, assim, instrumento que se caracteriza por ser objetivo, abordar único tema com informações sobre fatos, produtos, serviços e eventos de interesse da organização, enviar um número variado de jornalistas e redações. Não. Porque o flyer, que está escrito errado até, é um completismo, né? Uma propaganda. O mailing, ele é a relação de endereços que você mantém. Ah, é isso, o release! É, você manda o release com os dados do mailing. É, é. Então, o release é essa peça, o media training é o treinamento, né? E o newsletter é a boletinha eletrônica. Essa não tem muito, né? Então, é o que? A gente, por isso que eu já experiei, se você não hear a aula, vamos ver como é que é. Aí a gente vai estar apenas em montar material que eu realmente não tenho. A princípio eu viei. Pois não, vai também, essa parte de RP cerimonial, esse monstro aqui é o caro, pois é não que é o caro da lei, então, dê uma olhada na lei, me dê um... Eu achei meio estranho, dê uma olhadinha na lei cerimonial, assim, para o seguinte, só vocês que estão assistindo. A gente não lê, não tem nada quebrar, não é, a gente tem que ir com a WRIT, mas eu nem lê, não tem nada quebrar, mas eu não sei, porque esse é o que eu vou fazer. É... pode, é, não tem muita coisa de te falar, é, é, pô... A sub-área da comunicação institucional, que pode ser identificada como a pioneira da comunicação organizacional, é denominada de... Nossa, eu chego de português. Então, assim, eu olhando, eu falaria que era jornalismo empresarial. Porque o jornalismo empresarial, ele nasceu. Essa coisa dele, assim, ele, antes de ter assessoria de empresa, ele foi meio que o pioneiro da assessoria de empresa, como a gente conhece hoje, assim, em empresa, né? Porque no começo, foi na época militar, e os jornalistas foram procurar emprego, assim, restringiu muito o trabalho em redações, por causa da assessora. Jornalistas foram procurar emprego em empresa. Então, eles que viriam da assessoria de empresa, são jornalistas entrando nas empresas. E aí, eu chutaria a C. Aí, eu fui procurar a teoria. Ele, RP, perguntei. É jornalista, e quem? Aí, então. Aí, a primeira frase. O jornalismo empresarial, como a sub-área significativa e pioneira da comunicação organizacional, forma, com relações públicas e propaganda, o tempo é clássico que organiza os fluxos de radiação das informações sobre as organizações. Gente, não fui para o dinheiro. E eu, ok, tomado o dinheiro que eu tinha em frente, mas você tem que ter cuidado, mas você tem que ter cuidado, mas você tem que ter cuidado. E você tem que ter cuidado. E você tem que ter cuidado com as redes sociais. Eu, não. Eu sempre aconselho de jornalistas, isso. Eu sou líder, mas eu fui para o marco de compromisso. Eu não sei. Seria um resultado, gente. Seria um resultado, gente. Vamos separar. Tá acabando, gente. Identidade corporativa. Aí, eu tava sendo bem, onde é que tem isso? Aí, onde tem? Mas, acho que a gente coloca aí dentro de cima. A identidade corporativa refere-se aos valores básicos e as características atribuídas às organizações pelos seus públicos internos e externos. Além do que ela é e faz, a identidade corporativa se origina de três níveis de comunicação. O que a organização diz, o que ela realmente faz e o que dizem e acham dela seus públicos. Eu, particularmente, não julgaria essa, porque eu sempre aprendi que identidade é o que a empresa é, e a imagem é o que projeta, né? Eu já descartaria, porque o que dizem e pensam sobre seus públicos seria a imagem. Mas... a imagem é a percebição do origem. Então, é essa. Gente, é. A IESB de gerenciamento de crise, a gente vai fazer um brainstorming. Eu achei algumas coisas no Jorge Duarte para eliminar as respostas, né? Mas, assim, é... A primeira coisa. Sobre o gerenciamento da comunicação de crise. É correto afirmar que, nas situações graves de crise, são estratégias para enfrentar notícias negativas. Minimizar os fatos, adotar uma postura realista e aguardar os acontecimentos. Eu já contaria essa, principalmente porque minimizar os fatos é aguardar o acontecimento, né? Adotar a postura realista em quem? Ele fala que a gente tem que assumir tudo. É isso. É isso. Aí, a B, como eu achei que pode ser certa, vamos para C. Na crise, devem ser utilizados vários interlocutores treinados que conheçam tanto a organização quanto o problema para lidar com a imprensa. Pois é, o Vários é que pegou, assim. O cara tem que ser treinado mesmo, mas o Vários pegou... Letra D. A crise, a depender da sua dimensão, pode gerar um passivo de imagem tanto maior quanto maior por a credibilidade da organização. Eu coloquei fácil, porque, assim, se a organização tem credibilidade, o passivo vai diminuir, né? Sim, sim. É. É. Porque quanto mais credibilidade a empresa tiver, pior ela vai ficar com a crise. É. Pois é, eu acredito que está de contrato. Quanto mais credibilidade você tem, melhor você consegue reagir, né? Quanto mais credibilidade futura dela, já existe. Já existe. Por quê? A credibilidade é a descensar e imagem do trabalho do solo, que tem êxito continente? O que é a E? Eu acho que é a E. Por quê? Pois é, eu acho que não é a E. Porque gestão de crises se constitui na proposição de um plano de contingência, onde a principal preocupação deve ser com a resolução operacional do problema a fim de evitar sua repercussão. Eu acho que a gestão não se constitui na proposição de um plano, a gestão é algo muito maior que isso. Não, mas eu acho que a gente não lembra, porque a gente não lembra, porque a crise foi bem ferida. Eu acho que a gestão não se constitui empreendedora, mas eu acho que a gestão não se constitui em propor um plano. A gestão é muito mais ampla do que isso, né? É um dos pezinhos, mas eu acho que a gente tem que fazer. É, eu acho que a gestão de crise de comunicação tem que resolver, porque a gente tem que resolver e a gente tem que resolver, mas não tem que evitar a cerveja. E aqui a gente está tratando da crise de gestor de comunicação, né? Você, como gestor de comunicação, você não vai trabalhar para captar o buraco de uma vida. Você vai trabalhar para gerenciar a comunicação, como é que está sendo passado, para passar a informação mais oficial, né? Eu entendi assim. Aí, o que me incomodou um pouco no KB são princípios da comunicação de crise, relacionamento, responsabilidade, transparência e a comunicação simétrica. O Jorge Duarte, ele fala muito de que a empresa tem que ter a iniciativa, né? Então, a empresa tem que ser a fonte, não ser reativa, ser proativa. Então, eu não sei se a complicação simétrica entraria nisso, mas foi o que eu considerei mais... Na verdade, se tem simétrica no sentido de ser uma mão dupla, talvez você possa considerar, né? Porque você precisa fornecer e você tem que atender, né? Você não pode se negar a fechar. Mas, por isso assim, eu fiquei na dúvida da época, eu não achei nada que negasse. Mas, com base nesse conceito assim, como gestor de comunicação, você não vai só fazer um plano de contingência, mas só propôs, você vai atuar também. Então, eu acho que a gente vai atuar também, mas... A dele? A dele? A dele? Por quê? Porque assim... A lógica que ele diz o botarista, não é? É que ele já não tem uma boivada de uma bebida do corpo. Então, quem sabe? Só que geralmente não faz sentido. Não, mas espera aí. Talvez a gente viveu. Página. 3, 2, 4. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei, mas... Para tentar uma pesquisa lá. Ele não fala muito especificamente, né? Tá. Corrado, de 94, e outros autores alertam que os erros cometidos nas explicações sobre grandes catástrofes ou desastres que envolvem vidas humanas, não é? As pessoas ficam na memória coletiva do povo e afetam a vida de muita gente. Esse passivo é sempre lembrado cada vez que a empresa se recolha. O estrago que isso pode causar é mais de imprensão ao longo do tempo e comensurável. Mas não dá tempo só assim também. Não tem alguma coisa assim. O V366, eu coloquei aqui alguns nomadores. Aqui, ó. O que que o... O chaparro diz. Não, o chaparro não diz. No passado, a administração de crises era mais um plano de contingência. Não era tão importante cuidar da versão. Hoje, o mundo dos negócios é bastante sensível à forma como as crises são divulgadas e resolvidas. Não basta uma empresa ser extremamente competente para solucionar os transtornos de um acidente, por exemplo. A imprensa acompanha os desdobramentos e até mesmo a forma de relacionar-se com os crimes atingidos. Tudo isso impacta a imagem das corporações, por descalda muitas vezes os indigestes do evento negativo. Então, eu acho que justifica que a erro poderia. Então, vamos para... 66. Essa, acho que eu coloquei um... Foi. Então, eu tirei do... Relações Públicas Comunitárias, né? Sobre a visão clássica de responsabilidade social corporativa empresarial, é correto afirmar que... Tem que botar... Não, sim, sim, sim. O nome, sim. Os defensores da visão clássica da responsabilidade social corporativa empresarial estão conscientes da importância dos empregados, dos clientes, dos consumidores e do público em geral para a operação da empresa. O que negam é a ideia de que as empresas são moralmente obrigadas a agir ou a deixar de agir e os impactos de suas ações até dos seus gritos de inteligência. Ah, isso. O que negam, ele já matou, né? A letra B de bola. Tá? O que nega? O que nega? O que nega? O que nega? O que nega, essa coisa... Mas aí, depois a gente viu ali. É. Como a punch apareceu, a gente já... Então, gente, agora chegam que a gente vai ter que conversar, vamos fazer outro brainstorm. Analise as alternativas sobre imagem institucional, colocando entre paredes e oito. Aqui, gente, assim, eu não achei teoria, então tentei ir no achivo. Vamos ver o que vocês acham comigo. Nessa terceira aqui, como eu achei? A imagem independe da legitimação da esfera pública, uma vez que as mídias respondem pela percepção pública de uma organização. Não achei que é falsa. Aí, essa. Sendo falsa, a gente elimina a C e a D. Aí, o resto, a última. 67. É, a terceira, a gente acha que é verdadeira, por fora de ordem, porque essa não sabia, é falsa. Não, só falei da terceira, por enquanto. Foi a primeira que eu tinha certeza, assim, né? Aí, a última. O vigor da imagem institucional se vincula a uma coerência entre discurso e prática, uma vez que as organizações estão chamadas a dizer que o meio de seus atos no terreno de suas decisões diárias. Eu acho que é verdadeira. Isso aí, tudo se compõe. Aí, sendo verdadeira, a gente elimina a E. A gente fica entre A e a B. Então, aí, vamos lá. O estado de legitimação de uma imagem institucional não é condição permanente e pode ser alterada a qualquer tempo, em função da visibilidade ou o mutamento de fatos ocasionais perante a opinião pública. Pois é, eu achei que era verdadeira. Pode ser que seja, né? Mas aí, vamos ver. É, mas aí vamos ver a segunda. A imagem se constrói a partir do histórico de relacionamentos da organização com diferentes atores sociais. Eu achei que era verdadeira mesmo. Mas acho que pode ser falsa. Inclusive, a imagem é uma ideia, mas... Essa não é uma ideia, exatamente, mas... Ah, é isso. A imagem do nosso ponto de vista é falso. E era falso. Tá. Então, a gente tem que achar uma boa teoria dessas aí. Então... A imagem é melhor, a identidade, a identidade muda muito mais lentamente, né? Muda muito mais lentamente, né? A imagem é mais vulnerável e pode estar tudo bem, mas acontece em uma crise e sua imagem vai lá para baixo. Então, se é falso, a gente tem que é a quarta linha da rede. Eu cheguei a conclusão que é a letra A. A construção... Eu tinha achado que era verdadeira mesmo. Eu tinha achado que a segunda era verdadeira, por isso que eu não estava achando resposta. A construção da imagem institucional de organizações públicas ou privadas ocorre através da difusão de um conceito desejado e estrategicamente formatado, que constrói sentidos por influência das mediações sociais. Então, verdadeiro. Então, a gente tem que é a letra A. Viu? Conseguimos. Não tinha resposta nessa linha. Vamos lá. Compete às ouvidorias. Esse eu não achei também o livro do Yasbeck, mas eu achei uma resenha sobre o livro. Então, já vai ter acertado. Então, Yasbeck, em seu capítulo, não economiza em seu discurso ao defender que o ouvidor é um profissional de comunicação. De acordo com autores, tem tênis de ouvidorismo que baseam todos os cursos, então, a maioria dos ouvidores entendem que ela ama. O livro defende, inclusive no próprio título, que a ouvidoria é uma mídia organizacional, cuja função primordial é reatar vínculos estremecidos no relacionamento entre organizações e seus públicos. e não acontecem todos os testes. Na realidade, eu acho que, com base nesse trechinho, é a letra B. Nove. Meu, 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 meu. Você marcou o quê? B. Por quê? Reforçar o poder organizacional na medida que você coloca como porta-voz organização. É, na verdade, o ouvidor, ele mais ouve o que fala, assim. Ele serve... É, é receptivo, né? Não, emissor, acaba que ele responde, mas sempre sob demanda, né? Por habitar sobre os conflitos insolúveis entre os públicos envolvidos, não. Tem que dar parte da justiça, né? Tem que ter conflito insolúvel. Já caiu, vai. E a meia nova também não sei. Evitar crítica sistemática da organização, não, né? Ele está ali para escutar, tá? E a IAD, a gente já conversou em corrigir desvios e procedimentos inadequados à organização. Não é especificamente o papel dele, né? Ele pode contribuir para... Pode receber um feedback de que isso está acontecendo e não é ele que tem que ir lá e corrigir. 69, vamos precisar de colaboração coletiva, gente. Eu também não achei nada. Seu nada, sim. Oh! Deu o que? É. Então, vamos tentar aí uma uma e ver o que a gente pode eliminar, né? E o que não pode. Sobre a responsabilidade social, é correto afirmar que a responsabilidade social diz respeito ao modo como a organização age e é somente por essa rica a comunicação de valores torna possível. Pois é, isso somente já é uma... Certo? A gente foi alguém que... A pessoa colocou o D também. Será que essa prova de hoje não está aí? Vocês passaram para ele tirar corre? Ah, não. Não, porque é uma prova que foi respondida, né? Então, é de alguém. Não tem pontinhos, não. Não, não tem pontinhos, não. Estou meio bagunçada, se você vai sonar. Então, vamos lá a ver. A responsabilidade social é em si mesma uma estratégia comunicacional, uma vez que a imagem divulgada por meio das estruturas de comunicação corporativa agrega valor à marca. Eu não sei se seria ela e se uma estratégia, né? Você depois passa o que você... O que você tem de bibliografia disso para a gente dar uma procurada? Ah, a gente só... Eu não encontrei a aula de aula. Porque a gente... Eu... Na cunche, eu procurei um monte de coisa, mas eu não achei. Então, é assim. A responsabilidade social se constitui em uma estratégia de comunicação que ganha espaço em função da necessidade de diversificar o índice de comunicação das organizações, dada a redução dos níveis de atenção e retenção dos indivíduos de mensagens. E, novamente, nesse final, vai reduzir e vai usar as responsabilidades sociais. Então, vamos lá para aí, já que todo mundo acha que a gente está certa. Letra E. A responsabilidade social diz respeito ao argumento retórico que valoriza imagem organizacional cuja efetividade discursiva se dá pelo que se diz através das estruturas de comunicação corporativa. Não necessariamente. E a responsabilidade não é só... Não, e ela não se dá só pela estrutura de comunicação, né? Pode ter um... É, está acabando. A responsabilidade social se constitui uma estratégia comunicacional definida pela relação ética e transparente da organização com todos os seus públicos e pelo estabelecimento de metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável na sociedade. Eu acho que a concha tem alguma coisa disso. Falando agora de transparência... A concha é... Eu estou aí no meio de vocês. Nossa, mas é assim, com bala? Ah, meu Deus, não tem como agitar. Já era, né? É, cuidado. Olha. Sossega. Ah, gente. Todos vocês concordaram, mas eu vi um negócio aqui de transparência. Qual foi essa? Não, a última gente não foi ainda. Estou só vendo se eu acho. Já na minha mão, eu gostei muito. Eu gostei, amém. Se a gente não gostei, eu gostei muito, porque eu acho que a gente... Eu gostei muito, mesmo... Eu gostei muito muito. Eu gostei muito, não. Gente, eu não achei. Depois a gente, pelo lógico, a gente chegou na lei, né? E as setenta aqui, gente, setenta. Haga não é uma condição. Eu vou em Jair. Eu deixei em Jair, mas eu acho que é. Não sei fazer isso. E... Eu não tinha ouvido, eu não tinha ouvido. Eu não tinha ouvido, eu não tinha esquecido. Eu não tinha ouvido, eu não tinha ouvido. Eu não tinha ouvido, eu não tinha ouvido. Gente, olha, antes... Puta, morri! Eita! Deixa eu... Vamos ver, então. Ó, gente. A, assim, foi difícil achar uma resposta. Eu acho que é a seta, porque pelo que eu vi no texto, você conseguiu pegar uns trechos e tentar chegar. Mas logo, a A, a gente já pode descartar, porque ele fala, é, fala que o material da pesquisa de opinião, quaisquer opiniões de quaisquer grupos populacionais, não se qualifica já por isso como opinião pública. Então, essa... Não, eu vou ficar na mente. Aí, o que acontece? Pode passar. Aí, eu achei, assim, fazendo picotes, na página 198, ele fala, uma opinião pública no sentido rigoroso do termo só pode formar-se, entretanto, na medida em que os dois domínios da comunicação tenham por mediação aquele outro, da publicidade crítica. E que domínios são esses? Voltando no texto, né? Ao nível do modelo, é possível comprar por dois domínios de comunicação politicamente relevantes. Por um lado, o sistema das opiniões de ferrado informais, pessoais, não públicas. Por outro, aquele das opiniões formais, institucionalmente autorizados. Ok? Mais pra frente, ele fala. Ao domínio da comunicação da opinião não pública, se deve voltar com opinião quase pública. Então, primeiro, ele define que opinião não pública se opõe à quase pública. E ele fala que o sistema das opiniões informais quase públicas é totalmente contra... se contrapõe ao... da quase pública, da não pública, se opõe à quase pública. E a gente, voltando lá, os dois domínios da comunicação, que é o da não pública e da quase pública, têm por mediação aquele outro da publicidade crítica. Então, lendo, desfazendo essa confusão mais ou menos, eu acho que é a letra D. O que é correto afirmado é que forma-se, através da mediação do circuito formalmente fechado na opinião quase pública, com domínio informal das opiniões ainda não públicas pela publicidade crítica, desenvolvida no interior dos públicos e feridos de organizações. Então, eu acho que foi isso. Foi.